Bom dia a todas, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa sessão científica do Instituto Gonçalo Muniz, Fio Cruz Bahia, essa sessão que acontece todas as sextas-feiras às 9 horas. Hoje é o dia 15 de julho de 2022 e a gente tem aqui como convidado o doutor Marcelo Pelágio Machado, essa sessão para quem não puder estar aqui presente hoje, ela está sendo gravada e vai estar disponível no nosso canal do YouTube a partir da segunda-feira, então aproveita e visita o canal do YouTube para que vocês possam comprar não só essa sessão como também as outras sessões que estão disponíveis todas lá. Então hoje a gente tem uma satisfação muito grande de estar aqui o Marcelo Pelágio, ele vai fazer uma palestra, uma apresentação sobre a estruturação e perspectivas da digitalização do patrimônio das coleções biológicas da Fio Cruz, o Marcelo que ele, o Marcelo que ele, perdão, perdi um pouquinho da voz aqui, o Marcelo que ele tem graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem doutorado em biologia celular e molecular pela Fio Cruz e tem pós-doutorado em biociências pelo Centro Alemão de Pesquisa sobre o Câncer, da KFZ, em Helderberg. Ele atualmente é pesquisador titular e chefe do Laboratório de Patologia do Instituto Azul do Cruz, da Fio Cruz, e é curador adjunto do Museu da Patologia da Fio Cruz e também consultor da Plataforma Tecnológica de Microscopia Confocal da Fio Cruz. Desde 2021 ele ocupa também o cargo de assessor da Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas, na função de coordenador geral das coleções biológicas da Fio Cruz. Ele tem experiência na área médica, principalmente em hematologia e patologia experimental e também em coleções biológicas, especialmente de natureza histopatológica. Suas principais linhas de investigação são morfobiologia do sistema linfo-hematopoético, com ênfase no ambiente e trânsito de células maduras e progenitoras, patologia de doenças infecciosas e parasitárias, em especial a esquistossomose, angiostongilíase e febre amarela. E, por último, desenvolvimento técnico em microscopia fotônica, principalmente com focal e a laser. Marcelo, muito obrigado por você ter aceito participar de nossa sessão científica. Eu já vi um pedacinho da sua apresentação naquela reunião que a gente teve de Câmara Técnica e realmente me surpreendeu muito, surpreendeu muito a todos, na verdade, o nível de complexidade do trabalho que você vem fazendo. Então, estamos aqui ansiosos para conhecer o seu trabalho, o trabalho de você e da sua equipe. Bom, primeiro, bom dia a todos e todas. Queria agradecer muito o convite, cumprimentar o Ricardo, toda a diretoria, e toda a comunidade da Ficura de Bahia, do Instituto Gonçalo Muniz. Dizer que é um grande prazer para mim, grande honra estar aqui na sessão científica do Instituto, para falar um pouco sobre esse trabalho que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos. Assim, como o Ricardo comentou, aproximadamente há um ano na coordenação geral de coleções biológicas, mas, assim, já há algum tempo trabalhando nessa perspectiva de patrimônio biológico em coleções e digitalização. Então, a ideia é mostrar um pouco nessa sessão, um pouco da perspectiva do que a gente vem, um pouco da história das coleções biológicas, falar um pouco para vocês das coleções biológicas, sabe o que a gente está fazendo, até para dar fundamentação ao cor central da apresentação, que é realmente a questão da estrutura de digitalização, como é que a gente vem pensando e como é que a gente vem trabalhando essa questão. E, como o Ricardo comentou, eu fiz uma apresentação bem mais curta do que essa, de fato, numa Câmara Técnica de Pesquisa, e realmente fico satisfeito que, de uma maneira mais geral, a comunidade esteja acompanhando e trabalhando em cima dessa lógica da digitalização do patrimônio, não só biológico. A gente vai falar um pouco sobre isso nesses cerca de 45 minutos aqui. Então, de novo, eu vou compartilhar com vocês aqui. De novo, é um grande prazer estar com vocês nessa manhã. Enfim, nós vamos falar então um pouco sobre a estruturação e perspectiva da digitalização do patrimônio das coleções biológicas da Fiocruz, esse trabalho que eu comentei com vocês, que a gente vem realizando. Mas, como eu também disse, a ideia no início dessa apresentação é falar um pouco sobre as coleções em geral e como é que a gente chegou até aqui, até para que faça sentido a iniciativa e no que a gente está trabalhando. Então, eu começaria comentando uma coisa mais geral, que é a questão do colecionismo. Porque coleções biológicas, dentro de uma perspectiva mais ampla, começam se remetendo ao colecionismo em si. Então, esse pensador, o Philip Brown, tem esse livro, To Heaven to Hold, que é um livro bem interessante do ponto de vista da perspectiva da reunião de espécimes biológicas e não biológicas, mas aqui especificamente ele trata de espécimes biológicas. Mas falando de uma maneira geral sobre colecionismo, diz que um mundo diferente, mais significativo, mais organizado, pode ser contado a partir de coisas simples, como sapatos ou garrafas, autógrafos ou livros antigos, os quais, em seu prazeroso arranjo, na sua estrutura e diversidade, nos falam da beleza e da segurança. Cada objeto que tanto desejamos é, na verdade, um atributo daquilo que desejamos. Então, assim, o significado desse material reunido, organizado, estruturado, ele traz uma perspectiva em si muito mais ampla do que a simples reunião, do que o simples somatório dos itens. Quando a gente fala de coleções biológicas, essa reunião de espécimes, de uma forma estruturada, ela tem algumas funções diferentes. Então, as coleções expressam diversidade biológica ao longo do tempo, elas representam conhecimento tradicional de populações humanas, elas reúnem informações para a conservação de espécies e espaços naturais, elas reúnem material biológico para estudos científicos, oriundos de estudos científicos e para estudos científicos, e elas educam, a partir de exposições, outras ferramentas didáticas. Esse esquema, aqui à direita, a gente procura justamente mostrar que a perspectiva desses acervos atua em diferentes vertentes, como a gente chama. Então, além da manutenção do patrimônio em si, a salvar a guarda, a gente tem toda uma perspectiva de atuação em pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação, educação e difusão e popularização da ciência. Historicamente falando, a perspectiva de trabalhar coleções, o colecionismo em si é algo da natureza humana desde sempre. A perspectiva de você reunir em torno de você objetos que guardem alguma identidade e que possam representar um todo com algum significado mais amplo é algo da natureza humana. Do ponto de vista biológico, a perspectiva de reunir espécimes biológicos começa mais na segunda metade do século XIX, especialmente com o trabalho do Darwin, da origem das espécies. Porque, a partir dali, com toda uma perspectiva evolutiva da biologia, dos seres vivos, ali começa uma outra interpretação do que a gente deveria fazer em relação à análise, expressão e análise e mesmo reunião de espécimes biológicas. Então, eu diria que a era moderna das coleções biológicas começa com a teoria da evolução. E, nesse momento, as coleções biológicas passam a fornecer evidências sobre a evolução e também passam a ser fundamentais na tomada de decisões da ciência e da administração pública. Vocês vão me falar algumas vezes, ao longo da apresentação, que o patrimônio biológico é estratégico, mas, na verdade, isso não é novo. O primeiro a dizer que a reunião de material, no caso, especificamente aqui, se tratava de espécimes de cunho zoológico, mas o primeiro a dizer que a reunião de espécimes biológicos, dentro de uma perspectiva evolutiva, era fundamental e estratégica para a tomada de decisões em ciência e em administração, é exatamente o Darwin no livro, que depois é uma perspectiva que é explorada. Em termos de Fiocruz, essa imagem é do primeiro volume da Memórias do Estrutor Paulo Cruz, de 1909. E, em termos de Fiocruz, todo esse sentimento internacional sobre a importância das coleções que vêm ali na segunda metade do século XIX e, portanto, perpassa o momento de criação do Instituto Soroterápico Federal, finalzinho do século XIX, e ali em 1900, quando o Instituto é criado, desde aquele momento, os primeiros pesquisadores que trabalharam, o próprio Oswaldo Cruz e outros pesquisadores que trabalharam naquele momento, na equipe, tinham essa perspectiva da importância da reunião dos péssimos para o estudo biológico, o estudo científico na área biológica. Em especial, considerando toda a lógica do Instituto inicial e uma perspectiva visionária que sempre marcou o Oswaldo Cruz e a equipe que com ele trabalhava, essa perspectiva de criar coleções é algo absolutamente fundamental. Então, em 1909, nesse volume da Memórias está publicado esse relatório, e um dos pontos fundamentais que consta nele é exatamente as coleções que já estavam presentes no Instituto. Ele menciona as coleções de insetos, ele menciona coleções microbiológicas em tubos, ele menciona coleções de característica patológica. Então, já havia nove anos de instituição já um acervo em franco estabelecimento, em franco crescimento, e que tinha em si uma perspectiva estratégica de desenvolvimento de pesquisa e inovação para o Instituto. Então, historicamente falando, em 1900 é criado do Instituto de Psicoterapia Federal, e em 1901, a nossa coleção biológica mais antiga é criada a coleção etomológica do IOC, que é quando o próprio Oswaldo Cruz deposita os espécimes tipo do mosquito Anophis Lutz, que ele descreveu e depositou os espécimes tipo, criando, na verdade, dando como o curador atual da coleção comenta, e eu gosto muito dessa expressão, dando uma certidão de nascimento a coleção etomológica do IOC. Em 1903, logo dois anos depois, quando Rocha Lima volta do Instituto de História de Medicina de Berlim, e traz... Rocha Lima, que era um patologista, e traz espécimes anatomopatológicos do Museu da Charité de Berlim, e comenta com Oswaldo Cruz que era importante que fosse criado um acervo também com essa tipologia de material biológico. Oswaldo Cruz concorda com a proposta, e os dois criam, por decreto, o Museu da Patologia, em 1903, com uma perspectiva de nós termos uma coleção estopatológica, e numa perspectiva ditada ali pelo próprio Oswaldo, que a gente deveria ter materiais mais voltados à medicina tropical e mais voltados às questões sanitárias brasileiras. Mais à frente um pouco, e aqui acelerando um pouquinho, em 1913 a gente já tem a primeira referência à coleção eumintológica do IOC, em 1922 a coleção de Fungos Filamentosos, em 1948 a coleção de Moluscos, enfim, várias coleções foram se estruturando ao longo desse tempo. Em 1970, a fase de 1970, a gente tem aquele problema que a gente conhece, institucional, que está retratado no livro do Pessoa Hermann Lente, do Massacre de Manguinhos, que cria toda aquela contingência institucional, e várias, e naquele momento as coleções passam por uma crise muito grande, com certeza a maior desses 120 e um anos de instituição, 122 anos de instituição, que é a destruição de parte do acervo biológico. Algumas coleções, ou todas, eu diria, em boa parte dos acervos foram consideradas como não sendo importantes estrategicamente para o desenvolvimento das linhas de pesquisa da instituição, e com isso, uma parte grande do material de algumas coleções foi, de fato, destruído naquela ocasião. Isso é importante que eu diga, porque, inclusive, uma boa parte do trabalho que vocês vão ver à frente tem a ver com a recuperação de acervo que não chegou a ser destruído, mas foi danificado nessa época. Hoje, a gente tem um arcabouço legal que favorece a proteção das coleções na própria Constituição Federal de 1988. Isso é algo que também eu gostaria de ressaltar, porque é algo que é pouco conhecido, mesmo no meio das coleções biológicas. O artigo 216 da Constituição Federal entende que as criações científicas, é o parágrafo terceiro, que as coleções científicas são a patrimônio cultural brasileiro. E quem comete dano a patrimônio cultural brasileiro comete crime. Então, isso traz a importância da gente, enquanto instituição, preservar e dar bom uso às coleções biológicas, lembrando que preservar e não dar uso também é uma figura legal, passível de penalização. Mas, enfim, a gente tem uma estrutura legal que não só garante que a gente nos dá cabo-so administrativo para a preservação dos acervos, mas também nos coloca a missão de utilizá-lo da mesma forma e dar fruição de conhecimentos à população brasileira a partir do acervo, que é salvaguardado. Nessa perspectiva, eu diria ali, por volta do final do século XX, alto, 2000, começa todo um movimento institucional para uma valorização maior das coleções. Então, em 2006, a gente tem a criação de um fórum permanente de coleções, que depois vira uma Câmara Técnica em 2009, uma Câmara Técnica da presidência da Fiu Cruz. Depois, em 2010, é criado um documento institucional para o desenvolvimento de política das coleções. Em 2010, a gente tem o nosso primeiro manual de organização publicado, mais à frente, em 2000, eu falei aqui, só voltando um pouquinho, em 2007, a gente tem um primeiro projeto BNDES, um projeto que reuniu coleções do IOC e para, num projeto junto ao BNDES, para a melhoria de salvaguarda de acervos, essencialmente, salvaguarda física e digital, armários deslizantes para guarda de acervo e estrutura de digitalização para acervo. Um projeto, naquele momento, muito significativo, mas de valor pequeno, mas que foi muito importante para a sequência desse trabalho todo. Em 2016, enfim, fim do primeiro projeto, em 2016, a gente submete um segundo projeto para o BNDES, bem maior, já envolvendo três unidades, o IOC, a COC e o ICICT, a COC, inclusive, coordenando o projeto, já envolvendo conservação de acervos de várias naturezas, já envolvendo digitalização de várias naturezas. Vou falar mais desse projeto ao longo da apresentação, mas é um outro marco bem importante, além da questão do recurso em si, um projeto de 5 milhões de reais e quatro anos, terminou em dezembro do ano passado, que teve realmente um papel bastante importante na perspectiva de manutenção e evolução do trabalho com as coleções biológicas, não só as biológicas, mas especificamente aqui falando das biológicas. Em 2018, a gente publica a Política de Preservação de Acervos Científicos e Culturais da FUFUS, que eu vou falar um pouco, e aqui a gente começa a falar do preservo, que é uma estrutura, não é uma estrutura fisicamente colocada no organograma, mas é uma estrutura matricial de trabalho, é uma rede de trabalho muito baseada e originada a partir desse projeto do BNDES, que envolve várias tipologias de acervo, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, e que está concentrando nessas ações de digitalização. Em 2019, inclusive, a gente cria um manual de digitalização de acervos biológicos para justamente organizar essa perspectiva da digitalização, além da preservação física, dentro do contexto da preservação digital, em 2020, a gente publica a preservação digital dos acervos, e agora, mais recente, em 2021, a gente faz a revisão do planejamento estratégico das coleções, envolvendo toda essa evolução de desenvolvimento de trabalho. Então, hoje, as coleções biológicas, são 33 coleções reconhecidas institucionalmente pela Fio Cruz, que tem o suporte da presidência, a gente tem uma coordenação de coleções biológicas ligada diretamente à vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas, isso desde o primeiro mandato da editora Nise, quando foi colocada não só a mudança do nome, mas a coleção do nome, e tem essa coordenação de coleções que vem desde mais de trás, que a Manuela da Silva exerceu brilhantemente, eu diria, por muitos anos nas presidências que se antecederam. Então, é uma estruturação difundida pela Fio Cruz, com as coleções colocadas nas unidades técnico-científicas, com uma coordenação geral da presidência, e que conta, como a gente coloca no nosso manual de organização, o que agora a gente chama de regimento, com uma gestão compartilhada entre a presidência e as unidades. Então, essas 33 têm cinco tipologias diferentes, então as zoológicas, as microbiológicas, uma coleção botânica, uma coleção arco-paleontológica e três coleções histopatológicas, que estão distribuídas em quatro estados da federação e oito unidades técnico-científicas. Lembrando que a gente entende como coleção biológica, pelo que consta no nosso regimento, um conjunto de material biológico devidamente tratado, conservado e documentado, de acordo com normas e padrões que garantam segurança, acessibilidade, qualidade, longevidade, integridade e interoperabilidade dos dados da coleção, pertencente à inscrição de ensino ou pesquisa, com o objetivo de subsidiar atividades de ensino, serviço, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação, divulgação científica, além de conservação e acessíveis. Essas coleções podem ainda apresentar valioso material de importância histórica. Então, no geral, olhando para o contexto das coleções, a gente tem uma diversidade patrimonial muito grande. Então, a gente tem acervos que são vivos, em placas de petre, a gente tem acervos secos, a gente tem acervos em gaveta com alfinete, em lâmina, sob superfície lisa, com fixador, líquido, enfim, imagem, armários, armários de um jeito de outro, enfim, a mensagem é ter uma diversidade de material muito grande, não só pelo lado biológico, mas pela forma de conservação que ele tem. E aqui, já colocando um termo, essa forma de conservação, o local onde o espécime está guardado, a gente chama de suporte. Então, quando eu falo de suporte, daqui para frente, eu estou me referindo a essa estrutura que a gente usa para a preservação do espécie. Então, a gente tem suporte em lâmina, tem suporte alfinete, enfim, suportes de armários de várias formas diferentes e, além de tudo, como se trata de um acervo organizado, documentado, estruturado, seguindo normas de qualidade, enfim, além do espécie ideológico em si, ele tem todo um conjunto adicional de acervo associado, por exemplo, do posto documental. Então, especialmente, assim, especialmente as coleções mais antigas, com muitos registros em papel, com pouquíssima atividade nato digital, proporcionalmente falando, claro, há muitos documentos que fazem parte da coleção, tanto quanto material biológico, em que guardam as informações desse acervo. A gente tem, para todas as coleções, bancos de dados, com acervos digitais, mas o documento em si, ainda que seja transformado em um banco digital, o acervo faz parte do patrimônio, ele não é descartado de nenhuma forma. Então, a gente também tem, além dos suportes de material biológico, a gente também tem toda a parte documental associada. Mais que isso, se nós trouxermos para um conceito mais moderno do acervo biológico, além do item em si, entende-se que o espécime de coleção biológica deve ser tratado, esse é o conceito do Webster, de 2017, isso é bem recente, embora seja algo que se fala de formas diferentes há mais tempo, mas estruturado sobre a forma de um conceito denominado dessa forma, é o trabalho do Webster. Da mesma maneira como eu tenho documentos e outros dados associados ao item biológico que está no acervo, este item, este espécime, ele tem outros itens a ele associados que precisam ser correlacionados numa perspectiva de coleção. Então, eu tenho, por exemplo, um pássaro, mas eu tenho elementos de DNA dele, eu tenho elementos de composição atômica, elementos celulares, ectoparasitas, outros elementos da natureza, enfim, espécimes coabitantes, eu tenho os dados, por exemplo, de dados comportamentais, como, por exemplo, emissão de sons, padrão de emissão de sons, eu tenho coordenadas geográficas de localização, eu tenho, enfim, a mensagem é que existem vários dados associados ao espécime, que não são só os dados de coleta ou de identificação, que deveriam ou devem ser trabalhados de uma forma mais sistematizada, de maneira que haja uma avaliação mais geral, mais sistêmica do que aquela amostra representa. Então, ele coloca isso numa perspectiva de extensões que são camadas, então, a coleta, por exemplo, no campo, o espécime físico, aí você tem uma extensão primária, que é essencialmente a parte de digitalização, uma extensão secundária que vai envolver dados ecológicos, dados moleculares, a coleta de outras amostras ambientais, enfim, a parte de uma parte terciária, que não seja primária, secundária, terciária, por questões de importância, mas por questões de abrangência, por questões de uma perspectiva de quão mais amplo é ou quão mais diretamente ligado é à amostra. Então, uma terciária do ponto de vista de cenários de imigração, interações bióticas, distribuição de espécimes, enfim, a mensagem é essa, que haja camadas de trabalho, camadas de avaliação dentro de um espécime em que eu possa, além de relacionar o meu espécime físico com um banco de dados, onde eu tenho os dados de coleta e identificação, que eu também tenha num banco estendido, num banco ampliado, eu tenha informações outras mais amplas, inclusive buscando interação ou interações com outros bancos de dados de outras coleções, de outras naturezas, em que possa haver correlação com esse espécime que eu estou trabalhando. Dentro dessa complexidade toda, como é que a gente vem pensando a perspectiva de trabalho na coordenação para as coleções? e esse é um trabalho que vem sendo conversado também há muito tempo. A gente teve no âmbito da vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas, ainda na coordenação da Manuela, um grupo que trabalhou numa lógica de planejamento, que eu tive o prazer de coordenar, em que a gente justamente pensou como é que, dentro dessa evolução histórica que a gente mostrou aqui, e com essa visão mais moderna de coleções, como é que a gente pensa a gestão, o planejamento desses acervos, dessas coleções, olhando para os próximos 20, 30, 40 anos. Então, o que foi feito foi uma elaboração de uma matriz, uma matriz SWAT convencional, para gerar planos de ação, e isso foi feito levando bastante tempo, acho que me deu para perceber bem a questão da complexidade da ação e operação das coleções, e eu ainda não mencionei as aplicações, se a gente já chegasse mais à frente, revisando missão e visão, por exemplo, das coleções, e depois, um pouco mais à frente, contando com uma colaboração do Otávio da Fabiana, numa consultoria vice-presidência, a gente montou uma perspectiva de um mapa estratégico para o trabalho das coleções. E aí, a partir disso, já dentro da coordenação, a gente desenhou programas, que a gente chama de programas estruturantes, separando em grandes áreas um contexto de ações onde a gente pode trabalhar com as coleções, seguindo aquele pentagrama de vertentes que eu já demonstrei, seguindo todo um regramento legal e administrativo documental que a gente criou dentro da inscrição ao longo do tempo, que eu vou comentar, usando uma lógica de mudanças de patamares num sistema de gestão de curva de aérea, para desenhar uma perspectiva de sustentabilidade e progresso. A partir daí, a gente criou 13 programas estruturantes, que são esses aqui. Então, desde proteção de patrimônio, conservação e restauro, identificação e taxonomia, pesquisa e inovação, formação e valorização de talentos, aqui estão os nossos recursos humanos, preservação e difusão digital, internacionalização, comunicação e visibilidade, apropriação cultural e responsabilidade social, aqui a parte de fusão entra muito aqui, sustentabilidade financeira, infraestrutura, qualidade e biodiversidade. Então, assim, dentro dessa perspectiva de uma heterogeneidade muito grande de natureza de acervo, de estado de conservação de acervo, de aplicações, a gente vem trabalhando nesses programas estruturantes, dentro deles colocando projetos, e esses projetos aqui vêm sendo apoiados com recursos internos e externos para a execução, dentre eles, o projeto de digitalização. O projeto de digitalização, que eu vou mostrar, ele tem, assim, ele conversa mais diretamente, eu diria, com esses quatro programas que estão marcados, a proteção patrimonial em si, salvar a guarda e proteção patrimonial, a pesquisa e a inovação, a preservação e a difusão digital e a comunicação e a visibilidade. No âmbito do preservo, como eu comentei, a gente tinha partido daquela lógica do BNDES-2, do projeto BNDES-2, uma aproximação maior entre IOC, Coaching e CIT, uma aproximação maior entre as diferentes naturezas de patrimônio. O que se fez a partir daí foi pensar este grande projeto, essa grande estrutura, uma grande rede, eu diria, eu gosto de chamar o preservo de rede, preservo o complexo de acervos da Filtruz. Esse documento, que está aqui à direita, é o relatório dos dois primeiros anos de trabalho, que foi publicado ano passado e está disponível online. Se tiver interesse nessa área, eu recomendo fortemente. Ele tem um bom resumo de como foi a questão da estruturação e o que a gente já conseguiu fazer. Eu vou mostrar uma parte mais voltada à conexão biológica daqui. Então, ele busca integrar acervos arquitetônicos, urbanístico, histórico, arqueológico, com arquivístico, biográfico, biológico e museológico na guarda das suas diferentes unidades, enfim, cada um dentro da perspectiva, estabelecendo infraestrutura para preservar o patrimônio, desenvolvendo metodologias, tecnologias e políticas para a preservação dos acessos, dos acervos, aumentar o acesso ao conhecimento produzido na Filtruz e estabelecer um novo nível de organização e maior integração das ações entre os diferentes agentes. A gente tem sete objetivos principais no contexto do preservo. Eu não me somei, mas, assim, o programa é coordenado desde o seu início pelo Marcos José Pinheiro, que era o vice-diretor de patrimônio da COC no início do programa, agora ele é o diretor da COC. A coordenação adjunta é exercida por mim e pela doutora Tânia do diretor dos ciclos. Então, são sete objetivos, desde identificação, conservação, restauração e organização, integração de ações e projetos destinados à identificação, intensificação de uso de tecnologias de informação e comunicação com instrumentos de preservação, ampliar o acesso do acervo e interoperabilidade de sistemas de informação, articular ações de preservação e uso do acervo com processo de gestão de pesquisa e DT, modernizar a infraestrutura de guarda, preservação e acesso de acervos científicos e culturais e tem um sétimo objetivo que é a gente criar indicadores para acompanhar todo esse processo e fazer uma orientação em cima da sequência das ações. Nessa lógica do preservo, a gente tem dois grandes eixos, um grande eixo de preservação e acesso físico e um grande eixo de preservação e acesso digital. Eu não vou entrar no mérito dos dois aqui, até por conta do tempo, mas é só para ilustrar que a gente tem feito no programa essa perspectiva e trabalhado nas coleções biológicas também essa perspectiva de acesso físico e acesso digital, investindo tanto na questão dos elementos de salvaguarda, como eu comentei, armários, frizzes, tapos de hidrogênio, que as coleções biológicas precisam para a salvaguarda do acervo. Aqui tem também toda uma história de proteção patrimonial, de sistemas de proteção contra incêndio, vigilância, controle de acesso, enfim. E na preservação e acesso digital é uma criação de uma estrutura de digitalização que permita que a gente transforme ou crie mais um suporte para o patrimônio, nesse caso, dessa fala de hoje aqui, para o patrimônio biológico, não só o biológico, mas falando hoje especificamente do patrimônio biológico, para que a gente possa associar os dados do acervo a uma lógica digital. Em conjunto, eu diria que esses dois grandes eixos têm quatro grandes missões. Restaurar o acervo, e aí vem aquele passivo que a gente comentou mais atrás, a conservação do acervo, a proteção do acervo e a difusão do conteúdo do acervo. Por que digitalizar? Então, a primeira coisa é que a digitalização dá um segundo suporte. Além de eu ter o material naquele suporte onde ele está montado, se eu digitalizo, eu tenho um outro suporte, eu tenho um representante digital do que é aquela amostra física. Segunda coisa é que ela tem uma implicação direta na preservação, uma implicação positiva na preservação. Se eu conseguir digitalizar a minha amostra de maneira que o representante digital tenha as mesmas informações do que o material físico, que ele possa, o acesso digital ao dado digital, confira a mesma informação do que o acesso físico, eu consigo manipular menos os espécimes. Eu consigo ter um primeiro acesso à coleção pelo lado digital e não pelo lado físico. E, por exemplo, em algumas coleções isso é bastante crítico, manipulação de algumas espécimes de algumas coleções pode causar com mais cuidado e mais perícia que se tenha, pode causar dano. você reduz transportes e deslocamentos. Então, a questão de envio de material biológico para o exterior é um problema. Enfim, várias histórias de problemas associados. Então, alguns tipos de material inclusive a gente nem pode enviar. Da mesma maneira, deslocamento de pesquisadores que querem vir, precisariam, originalmente, precisam vir até o acervo para avaliar coleção, também, eventualmente, podem não precisar, ao menos no primeiro momento. Você tem uma questão que alguns acervos, alguns itens de acervo têm tradicionalmente histórias, uma história de coleta ou de criação, enfim, que remonta a mais de um país e ele só pode presencialmente estar em algum lugar. Então, é uma forma também de você poder negociar repartição ou repatriação de alguns materiais. Tem todo um lado de favorecer a interação científica e tem todo um lado de favorecer a difusão científica. Se você dá acesso ao dado digital, à imagem do patrimônio biológico, à imagem do banco de dados, o conjunto de informação a partir de plataformas digitais, você favorece a interação com pesquisadores e favorece a difusão científica, inclusive com a comunidade em geral. Então, isso foi estruturado dentro de um contexto, por exemplo, do Programa de Preservação Digital dos Acerros da Fiocruz, lá em 2018 foi criada a política, logo em seguida o Programa de Preservação Digital, isso está detalhado lá. Até por conta do tempo eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas é importante mencionar que a gente tem e da mesma maneira alguns, dentro deste documento a gente já tem alguns detalhes, inclusive sobre a própria forma de digitalizar a amostra, como é que a gente faz, como digitaliza, isso foi um trabalho feito por grupos de trabalho dentro do Preservo, que gerou documentos, enfim, a gente hoje tem toda uma estruturação de como fazer. Até porque a digitalização da espécie meteorológica é muito espécie específica, depende muito do que se quer digitalizar. E, como eu comentei, a gente tem material que é em lâmina, é em vidro, é líquido, é grande, é pequeno, enfim, que instrumento utilizar para digitalizar a cena de coleção depende muito do que eu quero efetivamente ver e depende muito do que tipo de objeto, de que tipo de espécime eu vou ver. Então, por exemplo, se eu quiser digitalizar uma folha de uma árvore muito grande, eu preciso de uma esteira, com essa imagem, se não é nossa, uma esteira, por exemplo, de digitalização com sistema de fotografia, em torno de uma lógica espécie específica, espécie específica do que tipo de instrumento eu vou usar. Bom, nessa lógica do preservo, a gente começou a pensar como nós vamos estruturar uma plataforma de digitalização para esses acertos, que tipo de instrumento a gente precisa. Olhando para as coleções que participaram dos projetos e dentro do âmbito daquele projeto do BNDES, o que a gente pensou é que a gente precisaria de instrumentos microscópicos estereoscópicos, como esse que a gente está vendo, que permitissem a produção de imagens tridimensionais, isso para todos os espécimes biológicos que a gente quer digitalizar, esse conceito é importante, porque a gente quer substituir, entre aspas, a gente quer permitir que o acesso remoto dê a mesma informação com o acesso presencial. Então, precisa ser tridimensional. Então, a gente imaginou que esses sistemas de microscopia estereoscópica seriam fundamentais, porque a gente tem toda a parte de objetos pequenos, de espécimes pequenos, não conservados em líquido a princípio, então os insetos, os moluscos, enfim, já poderiam ser digitalizados a partir desse instrumento. então, hoje, a gente tem cinco sistemas desse natural cruz, quatro foram adquiridos com recursos do BNDES, do projeto que eu comentei, um, desculpa, três foram adquiridos com recursos do BNDES, dois foram adquiridos com recursos do CNPq no projeto do CDBR, do Sistema de Informação sobre a Universidade Brasileira, são sistemas bem completos, são lupas, entre aspas, microscópicos motorizados, que tem uma série de capacidades específicas importantes para a digitalização tridimensional de amostras, eu destacaria a parte da iluminação que está, só um segundo, aqui, essa iluminação orbital que a gente tem aqui, por exemplo, que permite que você veja uma espécie meio comum toda, esse é um, esse é o sistema que fica na coleção tomológica, lá no castelo, um espécimo sendo digitalizado, e, enfim, aqui eu só queria mostrar para vocês rapidamente como o sistema, isso é um vídeo de uma representante do equipamento, só mostrando que a grande questão do sistema é essa, é esse ponto, que é uma imagem em Z-Stack, você consegue fazer a imagem em planos diferentes de aquisição e depois montar num único plano, essa é a grande ferramenta para o que a gente quer, inclusive com estruturas de morfometria, você pode quantificar ou medir estruturas, se você tiver uma mesa motorizada, você pode, inclusive, fazer digitalização, a gente vai mostrar um outro sistema que faz isso para amostras menores, toda a parte de iluminação, essa é a campanha que eu comentei, que faz uma iluminação difusa, fundamental para a parte dimensional, você tem toda uma lógica possível de acessórios, colocando, por exemplo, pescoço de ganso, essas fibras exóticas que ficam remotas, se você quiser destacar algum espécime, isso para a parte biológica a gente usa pouco, que é a parte de microscopia por luz refletida, enfim, aqui é um exemplo biológico, de você justamente, com alfinete entomológico, amostra fixada, fazendo a imagem em cinco artes, porque na prática, o que o sistema vai fazer é imagens em planos diferentes, isso no nosso caso, ele faz tudo aquilo que está mostrando ali, mas no nosso caso é mostrar em planos diferentes, imagens que vão ficar dentro e fora de foco para depois montar a imagem final, então, por exemplo, essa é uma imagem de um inseto, eu não vou mesmo me aventurar ao nono, mas efetivamente a gente tem a imagem fora de foco e dependendo do plano que ele vai indo, ele vai entrando e saindo de foco de novo. Depois o sistema usa um algoritmo matemático de software, que a gente chama de desconvolução, ele usa um algoritmo de desconvolução para montar a estrutura e ele monta o inseto inteiro em foco. Então, se eu quiser virar, se eu quiser girar essa amostra, se eu quiser olhar, eu consigo fazer. Então, dependendo do grau de análise que eu quero fazer, eu não preciso estar com uma espécie ideológica naquele momento, se eu tiver essa imagem. Então, assim, eu posso usar, enfim, posso olhar em ângulos diferentes, em posições diferentes, aqui é uma outra amostra também fotografada nesse sistema. O segundo microscópio, o segundo sistema de digitalização que a gente montou, que a gente estruturou a partir desse projeto, foi o sistema de digitalização de lâminas. Então, essa é uma bandeja de lâminas histológicas, uma bandeja de lâminas de vidro. A princípio, para lâminas histológicas. Então, eu tenho aqui cinco lâminas da coleção de febre amarela, são cortes de fígado humano de pacientes suspeitos com febre amarela. Uma delas, inclusive, tem lá uma etiqueta de identificação. E a perspectiva é que, se eu for fotografar aquele material, então, eu tenho uma lâmina aqui, se eu escolher um campo, assim, eu fotografar uma área como essa, e eu quiser, não, eu quero ver especificamente esse campo. Se eu simplesmente ampliar a imagem, eu vou ver isso aqui. Mas, se eu pegar o microscópio normal, um microscópio de campo claro comum, e trocar uma objetiva, uma objetiva de aumento maior, com cobertura numérica maior, e colocar só esse campo, eu vou ver algo como isso aqui. Então, eu tenho, inclusive, lá um corte astrofírico, de um caso de febre amarela, enfim, eu consigo ver detalhes celulares daquela, 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 daquela área. Se eu simplesmente ampliar a imagem, não. mas como é que eu consigo ter este nível de detalhe, com este nível de aproximação da amostra toda? Porque seria isso, para eu substituir a lâmina, eu precisaria poder digitalizar, ter uma imagem de tudo isso aqui, mas com este grau de aproximação. E aí, a gente tem essa técnica, que é a técnica do escaneamento de lâminas, da microscopia virtual, o que o sistema faz é, com várias imagens, ele vai andando com a objetiva, não é de maneira de alta parada, de maneira geral, quem anda é a amostra. E aí, vai fazendo a imagem lado a lado, de uma por uma, para depois reconstituir. E aí, vem a grande questão, a forma da reconstrução, porque não é só uma imagem lado a lado e elas ficam colocadas uma lado da outra, porque isso, por muitos anos, se tentou fazer, e o grande problema é que entre imagem e imagem, você via a borda, e isso não era a mesma coisa que a amostra, como se você tivesse no microscopio. E aí, desenvolver o seu algoritmo para poder fazer isso. Tradicionalmente, em microscopia, existe uma regra, uma fórmula muito usada, que é o Teorema de Nyquist, que diz que se você sobrepuser 50% de uma amostra com a outra, ou seja, se de cada três você fizer duas, você tem uma superposição perfeita. E aí, desenvolveu-se, algumas empresas desenvolveram, e o grande problema disso é que torna imagens gigantescas. E aí, algumas empresas conseguiram desenvolver, e foi isso que trouxe a tecnologia para a bancada efetivamente, teoremas que conseguem fazer, algoritmos que conseguem fazer essa fusão sem que você veja as bordas, fazendo 10% a 15% de sobreposição. Então, eu tenho imagens que ficariam com 3, 4, 5 gigas, que ficam com 700, 800 mega, 1 giga no máximo, e isso possibilitou que a tecnologia seguisse. Então, quando eu olho, por exemplo, uma imagem como essa aqui, digitalizada, a gente não consegue ver onde estão as emendas. Eu não consigo saber onde é que começou uma imagem que terminou outra. Então, é como se eu realmente tivesse uma imagem de magnificação pequena, que tem amplo, é um campo muito amplo, só que a qualidade, a resolução da imagem é desse nível aqui. Então, esse é o sistema que foi adquirido, esse é o Marcelo Barbosa, que é o responsável pela operação do sistema, esse é o que está funcionando lá já há 5 anos, é um sistema de microscopia aberto, então, ele tem um sistema de alimentação de lâminas para o microscópio e aí o microscópio faz a digitalização da amostra. Existem vários sistemas de digitalização diferentes, alguns são fechados, a gente coloca as lâminas em bandejas e ele digitaliza com muito mais velocidade que esse, às vezes com uma qualidade igual, às vezes inferior, mas enfim, mas o grande problema é que nesse tipo de, como a gente quer digitalizar material de coleção e tem muito material muito antigo, algumas lâminas de vidro dessas eram cortadas à mão, então a gente tem vidro mais fino, vidro mais grosso, um pouco mais, ao invés de ser 25, 75 preciso, que é o tamanho de uma lâminas de vidro comum de microscopia, a gente tem tamanhos diferentes, então, nesse sistema de alimentação você tem um risco muito grande de quebrar, principalmente aqueles que puxam com pinça, então a gente optou por um sistema aberto. Como é que ele funciona? Ele funciona esse robô de alimentação, ele busca, tinha perdido o meu áudio aqui, mas acho que não me cortou a transmissão não, então assim, ele capta a imagem, a imagem, ele captura uma bandeja dessas lâminas, traz até o microscópio e coloca a bandeja num microscópio. Depois disso, o que ele faz? Ele utiliza uma objetiva de pequena magnificação, uma objetiva de cinco vezes, comum dessas que a gente vê normalmente nos microscópios habituais, e ele faz uma leitura em letra grega procurando onde a amostra está. e aí ele vai identificando. Aqui eu tenho a lâmina e ele vai identificando onde é que o material está, que é a área que ele tem que digitalizar. E aí, logo depois, aí vem o segredo da questão, ele utiliza LEDs vermelho, verde e azul para digitalizar colorido e usa esta lente aqui. Essa é uma lente de 20 vezes, mas é uma lente de 20 vezes com 0,8 de abertura numérica, ou seja, ela tem um campo muito amplo, um campo de uma lente de 20 vezes, mas ela tem uma resolução maior que uma lente de 40 vezes habitual que tem 0,75. Não à toa, uma lente dessa custa 12, 13 mil euros mais ou menos só esse objetivo. Mas ela me dá o exatamente que eu quero, um campo mais amplo e uma resolução muito alta. E a partir daí eu vou montando campo a campo o espécimen que eu estou digitalizando. No final, o que eu tenho é isso aqui. Eu tenho uma imagem, essa imagem final aqui é direito embaixo, no caso é um outro material, isso aqui são placentas e fetos de camundongo, que está aqui dentro, senta aqui, e aqui não vai dar para ver, mas tem um quadradinho cinza aqui pequenininho, esse quadradinho cinza é essa imagem aqui. Aí eu vejo lá o trofoblasto, célula trofoblástica gigante, hemácias sem núcleo que são da mãe, hemácias nucleares que são do feto, eu vejo a barreira sendo montada, enfim. Então eu consigo, por exemplo, que um colega no Canadá, caso real, dessa lâmina que é um colega no Canadá, possa acessar o arquivo que tem essa imagem e como se ele estivesse no microscópio com aquela lâmina. Então, e a lâmina está guardada no meu acervo. O problema é que são imagens grandes, poderiam ser muito maiores, como eu comentei, mas são imagens que de maneira geral tem em torno de um giga, o que faz com que a gente tenha que ter espaço de armazenamento muito grande. por outro lado, esses sistemas são muito flexíveis. Então essa é uma tela de programação, por exemplo, no sistema. Então eu consigo trabalhar com ele e programar tempo de leitura, forma de exposição, o LED que eu vou usar, enfim, uma série de parâmetros, acho que não preciso entrar em detalhe aqui, mas que a gente pode programar para, inclusive, fazer com que esse sistema possa digitalizar outros tipos de espécie, como, por exemplo, o inseto. Essa é uma lâmina de simulídeo, lá da coleção de simulídeos, por exemplo, ou uma amostra desse tipo, da coleção de ácaros. Então aqui está a amostra total e essa área que a gente está vendo é essa aqui. Ou uma facílula, por exemplo, mesma coisa. E além de eu poder fazer isso em um mesmo plano, para digitalização em plano, esse sistema também tem a possibilidade de eu fazer digitalização em Z. Então eu posso fazer tudo isso em um plano, mudar de plano, fazer tudo de novo. Então, lógico, cada plano que eu faço é aquele tamanho de imagem que eu mostrei. Mas eu consigo fazer uma imagem que, por exemplo, simulhe o micrométrico do microscópio na mesma lâmina. e, por fim, a gente tem esse sistema que é o mais novo deles, é um sistema que foi adquirido num projeto do programa Inova, equipamentos, é um sistema de digitalização volumétrico, esse sistema em azul. Aqui tem um modelo de um rim, é um modelo que a gente costuma utilizar em atividade educativa, e a digitalização dá ele para a tela e bem rapidamente mostrar para vocês o vídeo da fabricante. Só para ver ele funcionando, vocês verem como é que é a lógica. eu tenho, por exemplo, uma peça como essa, parece uma bomba, uma coisa desse tipo, mas, enfim, o que ele faz é isso, ele, com essa iluminação sendo projetada sobre o espécime, ele vai digitalizando. Tem uma base rotativa, você pode girar essa base e ir digitalizando manualmente ou, enfim, aqui ele mostra um pouco os recursos, eu vou apurar um pouco isso por causa do tempo, eu queria mostrar só para vocês o resultado final. Depois ele renderiza a amostra e você tem o dado tridimensional, volumétrico, renderizado, isso pode ser assim, esse é o resultado. E aí você tem, por exemplo, a possibilidade de ligar isso num sistema, vetorizar, e ligar isso num sistema de produção impressora, impressora 3D e imprimir, por exemplo, o modelo resinado dele. Então você pode ter um representante digital, mas a lógica é que você tem uma digitalização grande de amostras, de amostras grandes. Então, de fato, a gente tem a possibilidade aqui de digitalizar peças anatômicas grandes, insetos maiores, coisas que não dão na lupa. Caminhando para fechar, Ricardo, como é que eu estou de tempo? Eu tenho 3, 5 minutinhos ainda? Como é que está? Pode ficar à vontade, Marcelo. Pode ter 3 minutos aí. Claro, claro. Aí eu concluo. Na verdade, o principal é isso, só para a gente amarrar algumas coisas. Então, além do sistema de digitalização de material biológico, não vou entrar nisso hoje, mas eu não podia deixar de mencionar, que dentro desses projetos e no âmbito do Preserva, a gente também adquiriu sistemas para digitalização de material não biológico. A gente tem aqui câmaras fotográficas, sistemas de digitalização para livros, obras raras, que inclusive digitalizam aqueles documentos das coleções que eu mencionei. Então, tem que haver uma integração entre as naturezas de patrimônio para que a gente possa, por exemplo, digitalizar o espécimo biológico dentro daquele conceito do XMX spécimen, para depois, tudo nisso poder ficar reunido num banco de dados. Então, essa é uma iniciativa que a gente está já há algum tempo lá na coordenação, trabalhando de um sistema de gerenciamento de dados das coleções, que é o FIOCOL, que vai reunir esses dados como um todo das várias coleções, e além dos dados do acervo biológico que vai estar colocado lá, a gente também vai ter miniaturas, eu vou mostrar para vocês ainda a ideia, miniaturas das imagens que foram geradas na digitalização para que o interessado possa solicitar a imagem real. Tudo isso sendo operado dentro de uma sala cofre, um data center que é gerenciado pela nossa Cogetique, que está aí atrás da residência oficial aqui no Rio, é aqui onde fica o data center, os discos, onde tem todas essas informações, enfim, tem toda uma lógica de gestão de dados que é feita, porque dentro dessa perspectiva, eu tenho as coleções, eu digitalizo, eu coloco no servidor, e aí eu tenho um cliente externo, uma pessoa, um pesquisador, alguém que tem interesse em acessar. essa pessoa acessa pelo banco de dados, olha a informação que quer, puxa, se ele quiser a imagem mais detalhada, ele vai fazer o cadastro dele, vai pedir, e através do microscópio vai ter acesso. Isso aqui não é nosso, mas só para mostrar para vocês qual é a ideia, a pessoa acessa, vê um banco onde ele tem as imagens possíveis, e a partir disso, remotamente, ele acessa o dado. Isso resolve um problema, que é eu não poder entregar o material biológico para ele, ele não fazer o download da imagem, mas ele acessa remotamente no computador dele a imagem como eu tenho, como detalhe, como eu teria se eu estivesse no microscópio com uma amostra, que é uma distológica, mas com todos os outros seria a mesma coisa. A gente tem algumas ações globais já nessa perspectiva, tá? Então, só para amarrar e fechar, assim, para a gente encerrar, então a gente tem o IDGB, por exemplo, tem museus na Europa fazendo esse cenário, a gente tem feito benchmarking com alguns, né? Os princípios desses dados digitais, precisam ser os princípios fair, findable, accessible, interoperable e reusable. Como eu mostrei para vocês, a gente tem trabalhado nessa perspectiva. Esse é o museu do Zé F. Mika em Bonn, que eles têm uma iniciativa bem interessante de digitalização dos acervos, bem parecida, inclusive, com algumas coisas que a gente quer fazer, e esse é o banco de dados deles. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem que está em uma resolução mais baixa, eu consigo ver qual é o espécie, minha localização, enfim, mas o que a gente está propondo e eles lá estão começando a fazer é, de fato, você, a partir da solicitação, ter o dado digital e não precisar ir lá ver essa amostra. E eles têm feito um esforço grande, vocês podem ver que ao longo do tempo, digitalização de espécies, de entrada de dados, para o crescimento desse padrão. E como um último comentário, eu não... O principal era a gente falar da estruturação, mas só mencionar para vocês que além das pessoas poderem acessar os dados e verem a imagem dos acervos, tem muita coisa de inteligência artificial, machine learning sendo feita com essas imagens, com esses acervos. Desde coisas que a gente vê no Google, de você fazer reconhecimento de um foto que você tira no jardim e o sistema te diz mais ou menos qual é a amostra, ainda com grau de precisão baixo, eu diria, até grandes iniciativas corporativas para dar soluções de autorreconhecimento de amostras. Então tem esse diversity scanner que é um sistema que está sendo construído, esse aqui é o artigo de 21, onde você coloca a espécie, isso pode ser levado para o campo, você coloca o espécie ali e ele te faz uma triagem do que imagina, pelo menos a nível de gênero ele consegue ir e o grau de precisão pelo menos deste artigo para este tipo de inseto é bastante impressionante. E da mesma maneira você pode fazer isso para material histológico, tem até iniciativas aqui na Bahia, o pessoal tem feito, de você ter digitalização de amostras, treinar o sistema para contagem de núcleos ou para reconhecimento de padrões, para reconhecimento de diagnóstico, interagir com bancos moleculares, bancos de unemarcadores. Aqui é um trabalho que fala sobre um reconhecimento de artefatos histológicos, por exemplo, treinando o sistema a reconhecer os artefatos, enfim, até contagens de imunomarcação, análise de reconhecimento de interações moleculares, enfim, toda uma lógica de patologia digital que pode ser feita a partir dessas imagens que a gente está produzindo. Então, por fim, eu queria agradecer de novo muito o convite, Ricardo, toda a comunidade do GNM, agradecer a vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas, o Rodrigo, toda a equipe, toda a equipe da coordenação de coleções, a Aline, eu vou mostrar aqui, a Aline, a Luciana, o Carlos Henrique, o Vitor, o pessoal que trabalha com a gente diretamente, agradecer muito os curadores e os times das coleções, porque, embora seja um trabalho que a gente coordena, não dá para fazer nada disso aqui sem a participação direta, efetiva e comprometida dos curadores e a gente tem times de curadoria muito, como todos, muito comprometidos com a conservação, a preservação dos acervos, a BPGDI também, que tem me dado muito suporte a essa ação, as unidades técnicas científicas da Fiocruz, aqui em especial o IOC, o René e a Casa de Oswaldo Cruz, todo o pessoal do Preservo, o comitê gestor, já fazendo uma propaganda que a gente está com um evento previsto na última semana de novembro, oportunamente vai ser divulgado para a comunidade, e os parceiros internacionais, o Museu do Charité de Berlim, o pessoal do Science Museu Grupo, o Adra, e o Vicente lá no National History Museum que tem trabalhado com a gente, a gente tem, na verdade, proendido muito com eles, sendo essa questão de digitalização, e os nossos financiadores, o BNDES que eu falei bastante, a FINEP, que é a responsável da estruturação, boa parte da estruturação da sala LAPOF, que é a parte de infra e de internet, o CNPQ aí, essencialmente, o CBDR, a FAPERJ, com os projetos de biodiversidade que também fazem parte, o programa Innova, com o sistema de digitalização tridimensional e a Filtlus como um todo. De novo, muito obrigado, gente, estou à disposição, desculpa, porque eu acho que eu fui um pouco mais longo do que eu podia ter sido, mas espero que tenha sido interessante e útil para vocês, estou aqui à disposição, muito obrigado. Obrigado, Marcelo, foi excelente, foi excepcional, realmente a gente acabou extrapolando um pouquinho o tempo, mas faz parte, eu acho que foi importante passar um pouquinho do tempo para a gente poder conhecer muito bem isso tudo que você apresentou para a gente e novamente é sensacional realmente isso que você faz. Uma dúvida que eu tinha em relação enquanto você estava apresentando é de que forma essa tecnologia tão de ponta e tão complexa que vocês têm aí, de que forma você vai conseguir chegar ao pesquisador ou chegar à pessoa que tem interesse, mas você já finalizou falando sobre o FIOCOL, então eu imagino que essa vai ser a interface entre o pesquisador. já está no ar Marcelo esse FIOCOL? Então, o que acontece? A gente vinha trabalhando a perspectiva da construção do banco já há algum tempo e a gente teve que mudar a forma até para atender requisitos até técnicos mesmo de informática e depois a gente percebeu que a importação dos dados das coleções que a grande maioria trabalha com o plano do Excel ou outros softwares de banco de dados para esse sistema tinha, não é que fosse difícil, mas tinha especificidades e ao mesmo tempo é o ponto mais crítico porque a partir desse momento a gente entende que o banco mudou de posição e a partir dali ele tem que ser validado. Então, o sistema já está funcionando, a gente já tem, só que a gente optou por fazer coleção por coleção. Está tornando a implementação mais longa. Então, ainda não tem nenhuma que tenha o banco no ar, mas a gente já tem três coleções que estão, uma já praticamente pronta, que é a Secúlia aqui no Rio e duas que vêm agora a seguir, que é a coleção de Omintos e a Cofleb no René Rachou, que são as próximas que estão em validão dos bancos de dados. Então, imagino que em pouquíssimo tempo a gente já vai ter essas três. A parte da comparação das imagens de baixa resolução no sistema é simples, mas a gente optou por não misturar com a internalização dos dados para evitar outros problemas. Mas, assim, o porto de jadó está pronto e em pouco tempo disponível para todo mundo poder usar. Perfeito. É interessante que o nosso centro, já vou ler aqui algumas perguntas, o gente que tiver dúvidas pode colocar aqui no chat. O nosso centro, historicamente, veio realmente da patologia. A patologia sempre foi muito forte aqui e até hoje é muito forte. então nós temos por exemplo um scanner de lâminas aqui também. Você até mencionou os trabalhos que são feitos aqui, muitos deles coordenados pelo Osto, pelo Geraldo, pelo Freitas. Então, sim, isso realmente acho que é bem importante. Inclusive, a gente tem um acervo aqui bem interessante de amostras histopatológicas. Talvez até a gente conversar depois entre os patologistas com você, Marcelo, ver se não há possibilidade de a gente fazer isso como uma coleção ou coisa do tipo. Marcelo, vou ler aqui algumas perguntas, eu acho que você também tem acesso aí. A gente começou com a Ingrid, ela perguntando de que forma o incentivo no abastecimento de bancos de dados colabora com a segurança e reestruturação do acervo. A gente vem trabalhando nessa perspectiva como uma coisa global, porque assim, embora a digitalização seja uma abertura de fronteira muito grande, existe uma preocupação de todos, da Edo Coletivo, que a gente não vá muito para o lado da digitalização e deixe a parte da conservação física no fim do plano. E quando eu digo que a gente tem essa preocupação, significa dizer que isso não vai acontecer. Quando eu digo a gente, aí é o coletivo, a gente na conexão, os curadores e tal. Mas tem uma coisa que o fato de eu aumentar a visibilidade da coleção a partir da digitalização, aumenta a penetração do potencial dela na comunidade como um todo, o que favorece a nossa discussão junto aos entes de fomento, governo, e o próprio apoio maior da população, dos envolvidos, para que a gente consiga recurso para a preservação física. Então, a própria preservação digital, por mais que ela não... A gente tem que tomar cuidado para não hipertrofiar ela desproporcionalmente ao acervo físico, mas esta iniciativa já tem gerado um aumento de visibilidade que favorece a conservação física. Então, é nesse sentido. Acho que é uma coisa meio circular, sabe? Tá, João. Eu vou juntar aqui duas perguntas, viu, Marcelo? Eu acho que são meio próximas. O Elvesio e o Leonardo, o Elvesio fala sobre qual o investimento necessário para a digitalização de bactérias e o Leo fala sobre orgulho de ser fio cruzado. Eu também tenho, o Leo, toda vez que eu vejo esse tipo de apresentação, eu também tenho muito orgulho, viu? E o Leo pergunta sobre termos de números ou porcentagem das diferentes fases de implementação, onde que nós estamos nesse momento, tá? Então, sobre investimento e sobre onde que a gente está hoje. Então, assim, eu vou começar pela segunda. O que que acontece? A gente tem acervos biológicos muito grandes. A gente tem uma estimativa de alguma coisa da ordem, se somar todas as 33 coleções, espécie por espécie, alguma coisa da ordem de 30 milhões de espécies. Só a coleção entomológica tem 5 milhões. Só as três coleções espatológicas tem 3 milhões. Então, assim, a gente não tem a pretensão de digitalizar tudo. O próprio manual de digitalização, porque, assim, a gente teria que ter, para digitalizar tudo em 10 anos, eu teria que ter um parque tecnológico desproporcional. Então, a gente entende que não consegue, é inviável. O que a gente consegue fazer? Foi isso que a gente colocou no manual de digitalização, criaram uma estrutura de priorização. Agora, inclusive, a gente está com um projeto recém-aprovado, já com recurso na Fiotec, para fortalecer essa estrutura, essa que eu mostrei desses sistemas aqui. eventualmente, a gente até pode, conforme a gente vai ganhando a escala, até ver se precisa colocar mais alguma tecnologia nova ou até aumentar a quantidade de equipamentos em alguma delas ou até mesmo colocar mais de tecnologias em outros locais. Isso tudo é um processo em construção. Tudo isso que eu mostrei para vocês aqui tem cinco anos de duração, o mais antigo, desde o início. Então, tem muita coisa para fazer. O que a gente no manual de digitalização colocou e na política de preservação tem semelhante, é que a digitalização basal, aquela contínua, ela prioriza os espécimes tipo das coleções, os espécimes considerados mais importantes pelos curadores e aqueles que a gente por acaso receber demanda. Então, por exemplo, se a coleção de febre amarela recebeu uma solicitação de um pesquisador dizendo que ele precisa de três casos de um paciente comprovadamente febre amarela numa cidade do interior da Bahia e eu, por acaso, a gente olhar lá no banco de dados e dessa época que ele quer desse local a gente não tem a gente vai no acervo pega e digitaliza. Então, é uma digitalização constante do material mais representativo tipo uma apresentação constante daquilo que é considerado importante pelos curadores e o on demand aquilo que é solicitado a gente pode digitalizar e colocar no banco conforme solicitação. Hoje, com todo esse volume que foi feito percentualmente falando se olhar o conjunto olha para todas as coleções biológicas e o conjunto a gente deve ter dois, três por cento mais ou menos. Deve, tá? É um número que eu estou estimando aqui. Para essas coleções que tem volume de digitalização maiores a gente não chega a dez por cento. Então, assim, mas a perspectiva é essa. A preocupação numérica não é o tanto nosso ponto. Nosso ponto é a estrutura montada uma digitalização contínua das coisas mais importantes e de uma dinâmica de crescimento conforme a possibilidade. Na primeira pergunta em relação às coleções micro todo esse projeto foi estruturado mais voltado pela lógica da construção do BDS entre as coleções zoológicas e histopatológicas que tem mais a questão da imagem diretamente pelo menos de tudo que a gente viu das demandas mais diretamente ligada a essa iniciativa. Agora, a gente recebe demandas de coleções micro biológicas sim. Essas plataformas já, o próprio Scania de Lames há pouco tempo estava digitalizando o centro de coleção da Estimane. Então, assim, isso dá para fazer. A estrutura voltada para a digitalização tem pouca coisa voltada especificamente para a digitalização de coleção micro, mas esses sistemas podem ser usados para se aplicar digitalização de coleção micro biológica sem nenhum problema. Perfeito. Eu estou correndo um pouquinho, Marcelo, que a gente está chegando no limite do que a gente pode para apostar o vídeo para a gente não ter o risco de cortar no final. Mas tem aqui um comentário do Austin, ele parabenizou pela apresentação, e ele comenta algo que eu até mencionei agora há pouco sobre a possibilidade de pleitear inclusão no acervo de material corrente. Então, acho que a gente pode talvez pensar em marcar algum dia para a gente bater um papo, né, Marcelo? Conversar, ver o que a gente tem para ver de que forma a gente pode fazer isso. O manual, o regimento interno das coleções, o antigo manual de organização, prevê a análise, tem todo um ritual para análise de acervos existentes para um eventual credenciamento como coleção biológica. Isso é só uma questão de a gente conversar, ver se preenche os critérios e encaminhar para avaliação. Isso aí não tem problema. Isso. E o Francisco parabeniza esse trabalho, preservação digital, ele menciona que isso minimiza a perda das tragédias do Instituto Butantan, do Museu Nacional, e você inclusive mencionou como justificativa desse trabalho todo, o massacre de Manguinhos. E por fim, o Cláudio, viu, Marcelo? O Cláudio Figueira, ele trabalha aqui na nossa plataforma de microscopia e essa palestra hoje, o senhor casou muito bem com um momento que a gente está tendo que não é muito bom. A gente comprou recentemente os AIS para fazer o Scanner, então acho que é isso que ele comenta aqui, para fazer o Scanner de lâminas, e a gente tem tido problemas recorrentes com isso hoje, inclusive, o Cláudio fez um detalhamento bem, uma análise bem rigorosa sobre o que está acontecendo com esses problemas. Então, eu não sei, ele está aqui, na verdade, perguntando com essa experiência sobre a qualidade da digitalização, como você poderia nos apoiar nessa questão. Marcelo, eu queria ver se você concordar, claro, se a gente poderia marcar um dia para conversar especificamente sobre a experiência que vocês têm e sobre esses problemas que a gente tem aqui, até para nos ajudar talvez a tomar uma decisão, que uma das decisões que foram levantadas hoje seria talvez a gente até fazer a devolução desse equipamento. Primeira coisa, eu fico inteiramente à disposição, Ricardo, para que eu puder ajudar, eu estou aqui à disposição. A experiência que a gente tem com esse sistema sempre foi muito boa, a gente nunca teve problema de funcionamento, o que a gente teve muito no início foi de curva de aprendizado, não digitaliza, perde o foco, aí não consegue reconhecer a amostra, depois quando a gente ajustou os parâmetros, aí a coisa funcionou bem, um defeito, problema, a gente nunca teve. A grande questão que a gente enfrenta com frequência é o problema do tamanho das imagens, onde é que coloca, onde é que não coloca, e aí tem que parar porque não tem a ideia, mas não é a questão do sistema. Essa questão do foco, a parte em Z, por exemplo, demorou um pouquinho a ajustar, mas era uma coisa que a gente percebeu isso, que a padronização no início, antes de criar o volume em lote, era o grande problema. Depois, amostras muito pequenas, também alguns insetos muito pequenos, a gente ainda não conseguiu ajustar, mas problemas maiores a gente nunca teve, não, mas eu fico à disposição, eu tenho que conversar, trocar ideia, tentar ajudar. Perfeito. Eu estou aqui pensando, até mais depois eu vou conversar com o Cláudio, com o Austin também, talvez se vocês puderem receber alguém daqui para passar um dia, dois dias, talvez para conhecer um pouco e ver a experiência de vocês, talvez seja até interessante para a gente. Mas eu acho que vou conversar com o Cláudio e o Marcelo, eu queria agradecer bastante, realmente, sua apresentação, você compartilhar esses dados todos e estar aqui à disposição para poder apoiar a nossa instituição. Muito obrigado. É um grande prazer, gente, eu fico contente que tenha sido útil, estou à disposição do que eu puder, eu mesmo, o pesquisador e a coordenação de coleções, à disposição do que for interessante para o GM, a gente está sempre às ordens. Foi um prazer grande, muito obrigado de novo pelo convite. Obrigado, Marcelo. Tchau, pessoal, tenham todos uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Abraço a todos. Tchau, tchau.